Eu posso, eu posso Eu posso, eu posso Eu posso, eu posso Salute, salute, palmas! Quem quer mais música? Quem quer? Quem quer mais música? Quem quer? Solta o som, DJ! Não para a música, hein? Olha lá, cara! Olha lá, cara! Olha lá, cara! Vamos nos botar, hein? Quando tiver no dedo, vai jogar lá, você! Olha lá, cara!